Quatro pessoas da mesma família morreram na queda de um elevador no litoral paulista. A prefeitura diz que a manutenção estava em dia. Peritos investigam o caso. As quatro vítimas estavam no elevador de serviço deste prédio em Santos, no litoral paulista. O edifício Tiffany fica bem perto do estádio. Moram aqui apenas oficiais da marinha e as famílias. O acidente aconteceu à noite. Faz três anos que a família vivia aqui. Estavam no elevador a esposa do oficial da marinha, a irmã dela, o cunhado e o sobrinho, que haviam vindo de Salvador para passar o Réveillon em Santos. A perícia está sendo realizada no momento e somente a perícia vai poder dizer as causas efetivas do acidente com o elevador. O que nós podemos dizer hoje é que a manutenção do elevador estava em dia, ela está em dia. Existe uma empresa contratada de manutenção do elevador. Equipes do SAMU estiveram no local, acompanhadas do corpo de bombeiros, da polícia militar e guarda civil, além de oficiais da marinha. As fotos mostram a parte mecânica e como ficou o elevador depois do acidente. De acordo com o vice-almirante da Marinha do Brasil, o elevador de serviço passou por manutenção há pouco, dias antes do Natal. Os elevadores foram interditados, enquanto as causas são investigadas. Ainda de acordo com a marinha, o prédio conta com serviço de condomínio e administração particular. São 54 apartamentos. Moradores não gravaram entrevista, mas contaram que ficam presos constantemente e que às vezes o alarme não funciona. Em nota, a Prefeitura de Santos lamentou o caso. Informou que um engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura também foi ao local. Ainda informou que os elevadores do edifício Tiffany estão em operação desde 1998. E que a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos tem documentação regularizada com a Prefeitura, incluindo o alvará de instalação e funcionamento dos aparelhos.